O Natal está à porta e a Câmara Municipal de Viseu, em parceria com instituições da cidade, promove de 30 de novembro a 6 de janeiro várias iniciativas que pretendem envolver toda a população. Viseu Natal Sonho Tradicional é o nome do projeto que reúne ao longo de 35 dias mais de 50 iniciativas com mais de 550 horas de animação infantil programada em 8 espaços diferentes e mais de 3 mil crianças já inscritas. Viseu é um destino de Natal e de fortes adições para todos os públicos e portanto durante estes 35 dias, estamos a falar de 35 dias de programação, portanto entre 30 de novembro e 6 de janeiro vamos ter um mix de eventos e cultura muito forte, de grande qualidade que reforça de facto este nosso posicionamento no domínio desta programação de Natal. Há novidades e surpresas para a programação de animação deste ano no Natal e também a passagem de ano que vai ter um toque também de surpresa e de inovação face ao ano anterior. Agendados estão também 40 concertos de Natal, Ano Novo e Reis e serão instaladas mais de 275 mil luzes e 200 peças decorativas com desenhos natalícios. Para além da iluminação colocada em 25 praças, ruas, largos e jardins da cidade, serão ainda criados 3 jardins de Natal no centro histórico. A cidade de Jardim também será neste Natal a cidade de Luz. Serão instaladas no centro da cidade de Viseu, em 25 ruas, praças, largos e jardins, mais de 275 mil luzes e 200 peças decorativas. A cidade será iluminada de forma criativa e inovadora, portanto esta tem uma maneira de preservarmos e apostarmos na nossa identidade, com desenhos de luz inspirados nas figuras do anjo e complementarmente também na figura da estrela. Portanto há aqui ambição, há originalidade e identidade neste projeto de iluminação. E no projeto que encomendámos tivemos também preocupações ambientais, isto é, toda a nossa iluminação é uma iluminação de baixo consumo energético, portanto fazendo recursos à última tecnologia LED disponível. Portanto vamos ter uma iluminação quente, mas ao mesmo tempo smart, isto é, inteligente. As freguesias não vão ficar de fora da programação, estando a ser formada uma rota de presépios em Viseu, que fará um péreo por todas as localidades do Conselho. A programação inclui ainda galas de solidariedade, o mercado de rua solidário e a comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Viseu reforçará, portanto, a sua atratividade nesta época, apostando no seu património cultural, na sua vocação comercial, na sua forte dimensão solidária e na sua condição de cidade vinheteira, também com a iniciativa que já apresentámos há dois ou três dias, a iniciativa dos vinhos de inverno, portanto, também num contexto do Natal, que é uma iniciativa que se enquadra também neste espírito. Também a passagem de ano será assinalada no Adro da Sé, com o espetáculo Águas Dançantes. A programação do Viseu Natal Sonho Tradicional está orçada em 100 mil euros, 150% patrocinado pelo Monte Pio Geral. E escolhemos um espetáculo piroaquático para o Adro da Sé e que será sedutor para todos os públicos. Ele será um espetáculo transversal. Estamos a falar de 360 jatos de água sincronizados com 13 projetores de última geração de imagem 3D, 134 vulcões multicolores e 2.100 efeitos pirotécnicos. Estou certo que isto, de facto, promete um espetáculo memorável e que marcará a entrada do próximo ano. All I want for Christmas is you, baby.